Como é que eu descobri a APLV da minha filha? Bem que eu vou te contar sobre essa história que eu tive aqui na minha vida com a minha bebezinha Rebeca, minha bebê mais nova, e como eu gostaria de alguém me dando esses alertas antes. E olha, eu sou médica, eu sou pós-graduada em pediatria e sono na infância e adolescência, mas quando eu vivi isso na pele, como mãe amamentando, num puerpério com três crianças em casa, foi um pouco difícil me entender o que estava acontecendo ali. E sabe quem conversou comigo sobre isso? Uma outra mãe. E aí acendeu a luzinha. Pois é, gente, nem tudo é tão fácil quanto parece. Deixa eu compartilhar com você como é que eu descobri a alergia à proteína do leite de vaca da minha filha e como isso estava impactando nela. Se você tem um bebê pequeno, já me acompanha aqui e lá no Instagram que eu tenho certeza que todas as dicas que eu compartilho nesse canal vão ser fundamentais para você ter uma maternidade mais tranquila. Eu nunca tinha tido uma bebê APLV. APLV é a sigla, tá, gente? Para alergia à proteína do leite de vaca. Já tinha visto muitas crianças, mas nunca tinha tido na prática. Quando a Rebeca nasceu, ela tinha o seguinte padrão. Dormia muito, mas fazia cocô dez vezes por dia. O que por si não é um problema, tá? A gente sabe que a criança pode evacuar a cada mamada nos primeiros meses por conta do reflexo gastrocólico, né? Quando eu como, o meu estômago e o meu intestino se remexem ali e a criança evacua. Isso é extremamente comum. Mas, dez vezes por dia. Eu nunca tinha tido uma criança com esse padrão. Até aí, bom, tava de olho, mas tava tudo bem. E aí, ela estava ganhando peso no limite inferior da curva. Ela ganhava, mas assim, sabe? Naquele esforço. Não tava ganhando tanto peso como o padrão das outras irmãs. Bom, até aí, seguimos observando. Até que ela começou a vomitar. Em jato. Que foi o que me acendeu o alerta. Ela vomitava, gente, não era uma gofadinha, não sujava aqui minha roupa. Ela vomitava de eu ter que trocar de roupa. Aliás, fica um alerta pra você. Se o seu bebê regurgita de uma forma que você tem que trocar de roupa depois porque te deixou imunda, essa regurgitação tem muita cara de APLV. Pode não ser. Precisa investigar com o pediatra junto contigo aí. Mas, tem bastante cara. Bom, e aí ela tava com esse padrão. Ela vomitava muito em todas as mamadas com essa característica de vomitar durante a mamada. Ela raramente vomitava depois, né? Ela raramente vomitava. Às vezes ela tava no meu colo, em pé, e ela dava aquela super regurgitada. O ganho de peso ali no limite e 10 vezes por dia ela fazia cocô. Bom, me acendeu a luzinha. Será que é APLV? O que eu fiz? Restrição alimentar. Mas a alergia à proteína do leite de vaca, ela é uma alergia que a criança tem aos componentes, a um componente específico, a proteína, que tá presente no leite de vaca e que pela amamentação, o que eu como mãe, passa pelo leite materno. Então, essa criança precisa que eu, enquanto mãe que amamento, faça uma restrição alimentar. Se essa criança usa fórmula, ela vai precisar usar uma fórmula que não contenha essa proteína do leite de vaca ou que essa proteína seja extensamente hidrolisada. Porque as proteínas, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui pra mostrar pra vocês. O meu brinco. Consegue ver? É como se fosse um monte de continha. Essa forma da proteína pode causar alergia. Mas se eu quebro essa proteína, hidroliso ela, deixo quebradas essas continhas que são os aminoácidos em separado, eu tenho menos chance de causar alergia. E aí cada criança vai se adaptar a uma fórmula ou, né, a uma amamentação, uma restrição alimentar da mãe, dependendo do seu grau de alergia. No nosso caso, não foi uma coisa muito severa. Então, eu precisei restringir leite, todos os derivados, manteiga, iogurte, queijo, todos os preparos que contivessem esses alimentos, o que foi bastante difícil emocionalmente no começo, tá, gente? Porque a gente tá... Olha, tudo que a gente come leva leite. Tudo que a gente come leva manteiga. Tudo que a gente come leva queijo. Entender que agora é uma nova dinâmica não foi fácil. Mas eu podia, por exemplo, comer fora de casa, desde que de fato aquilo não contivesse nenhum desses alimentos ou traços. Tem gente que o bebê tem uma alergia tão severa que a mãe precisa, por exemplo, separar o próprio copo, o próprio talher, deixar separadinho, nem juntar ali, porque qualquer traço que encostou, a criança pode reagir. O que aconteceu, gente? Em cinco dias que eu tava na dieta de restrição, ela melhorou completamente. Começou a fazer cocô duas vezes por dia, o ganho de peso ali aumentou, e ela nunca mais vomitou, nunca mais regurgitou. E foi essa a nossa história com a PLV. Como é que a gente parou? Isso ela tinha mais ou menos um mês e meio. Como é que a gente parou? Quando eu comecei essa restrição de fato. Como é que a gente... Quando é que a gente parou? Quando ela... Quando ela tinha uns quatro meses? Por aí. Eu tinha ficado internada por conta de uma pedra no rim, uma cirurgia que complicou, eu tive que reoperar. E no hospital, eu fiquei muito... Ela não tava mais apresentando nenhuma alergia, nem nada, não vomitava nem nada. E eu fiquei muito na dúvida se a minha comida de fato tava sendo preparada longe dos outros alimentos. Se de fato aquilo ali não continha leite. Sabe quando você fica com a pulguinha atrás da orelha? Porque eu tinha alguns preparos que chegavam ali, eu ficava na dúvida. Quando eu vi, eu já tinha provado. Bom, aí eu fiz o teste. Fui adicionando um pouco de derivados de leite dentro de cozimentos, né? Conversei com a pediatra dela, a gente foi fazendo isso em conjunto. E aí ela parou de reagir. Porque geralmente é isso. Você faz um teste de provocação oral, né? Você volta à reintrodução dos alimentos pra ver se a criança volta a sentir. Porque o normal não é que a criança tenha alergia da proteína do leite de vaca pro resto da vida. Isso é muito incomum. Algumas pessoas têm. Vão manter o APLV e diferentes alergias pro resto da vida. Mas no nosso caso, não. Isso se resolveu ali mesmo nos primeiros meses. Tá? Queria dar esse alerta pra você. Muitas crianças podem ter esses sintomas, né? Nem sempre vomitar é normal. Nem sempre refluxo é normal. É preciso observar se tem alguma outra coisa acontecendo. E muita gente acaba confundindo. E principalmente, APLV é uma das coisas que pode atrapalhar o sono do bebê. Tá? Por quê? Porque causa dor. Essa colite inflamatória, né? Essa inflamação que ela causa ali no intestino da criança causa desconforto. É por isso que a gente sempre precisa investigar APLV como uma das possibilidades das crianças que dormem mal. Tá? A gente sabe, dependendo de estudo, que até 7, 8% das crianças nessa faixa etária, bem pequenininha, nos primeiros meses de vida, podem ter APLV. E cada vez mais a gente fala sobre isso, traz à luz essa informação. E fazendo a alimentação adequada, ou substituindo a fórmula, se essa criança ama uma fórmula, a gente consegue uma criança muito mais tranquila. Que se desenvolve muito melhor também. Espero que esse relato tenha sido bacana pra vocês, tenha sido positivo, tenha acendido um alerta aí, se necessário. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho